A gente fala agora com Lúcia Rodrigues, que é a coordenadora da educação inclusiva aqui no município de Moeiro. Ela fala um pouquinho dessa festividade muito bacana que acolheu crianças com necessidades especiais, seus cuidadores, professores, essa parceria muito bacana entre iniciativa privada e gestão de Moeiro, participação da ETI também. E aí, Lúcia? Sensação de dever cumprido, porque a cara de felicidade, ela está dizendo tudo. É muito gratificante a gente pensar numa proposta que possa incluir os nossos alunos com deficiência. E mais gratificante ainda é a gente encontrar pessoas com a mesma sensibilidade. E aí, chegando o final de ano, todo mundo nesse clima natalino, finalizando também as aulas, a gente recebe essa proposta maravilhosa da equipe do Escritório de Advocacia, Dr. Bruno Coutinho, que tem o desejo de multiplicar o amor e aí a gente traz para as nossas crianças com deficiência da rede municipal de ensino. Então, hoje, aqui, no Auditório da ETI, que também foi outra parceria importante para a gente, através da gestora Karina, que acolheu a gente para que pudéssemos receber essas crianças e fazer esse momento natalino, a gente não tem como, sabe, Júnior, não ficar feliz, não tem como sair com o coração assim, aquecido, quentinho. Então, foram muitos parceiros que quiseram contribuir para que esse momento pudesse acontecer. Como a gente sabe, trabalhar com crianças com deficiência, ela não é fácil. Muitas vezes, os olhares das pessoas, mas aí, nesse momento, não houve isso. Houve uma união de muitas pessoas, sempre com a vontade de que esse momento pudesse acontecer. Então, a gente teve hoje aqui o Coral de Libras, da Escola Nossa Senhora dos Anjos, que fez uma belíssima apresentação. A gente teve o Palhaço Sililique, que está sempre presente conosco. E hoje, num momento mais que especial, trazendo alegria. Contamos com a presença da nossa professora, Adriana Catarina, da Secretaria da Educação, contando a história do nascimento de Jesus, que a gente não pode esquecer que o Natal é para festejar o nascimento de Jesus. A gente tem o Coral da ETI, que fez um belíssimo espetáculo. Além de nos ceder o espaço, ainda trouxe essa bela apresentação. E, finalizando, a gente vem com a Aliarte, com a chegada do Papai Noel. Esse sonho mágico que toda criança tem em sua mente, que é receber o presente das mãos do Papai Noel. Então, essa parceria entre a Secretaria da Educação e o Escritório da Advocacia do Dr. Bruno Coutinho, fez com que esse momento pudesse ser mágico. A palavra não foi outra, foi magia. Assim como o tema do evento era, a magia do Natal, a gente viu isso durante todo o tempo. Então, muitas pessoas envolvidas, né? Então, a gente também agradece à imprensa, porque veio fazer a cobertura desse momento. Mostrar para as pessoas que é possível, sim. A gente não precisa de muitas coisas para trazer alegria, para também trazer um pouco do nosso amor, do nosso carinho. Basta a gente se dispor. E foi isso que a gente viu aqui nesse momento. Todo mundo com muito carinho, com muito amor, envolvido nessa ação.